Se você chegou até aqui, é que você já sabe que a tomografia e endodontia tem o potencial de transformar a sua vida e que eu tenho um método simples e objetivo para que você dê o primeiro passo para alcançar essa meta. Talvez você até se pergunte como um curso pode ser tão impactante na minha vida. Eu posso garantir, com base na minha experiência, com 62 turmas, que eu já vi resultados realmente surpreendentes. Isso é tão impressionante que vários alunos da minha última turma de dois meses atrás já chegaram a comentar que estão sendo mais valorizados pelos seus pacientes desde quando incorporaram essa tecnologia no seu consultório ou na sua clínica de radiologia. Ou seja, o curso de tomografia e endodontia é totalmente aplicável na sua vida e tem um potencial transformador impressionante. Então, se você quer se sentir seguro para indicar, diagnosticar e planejar casos de tomografia, eu tenho certeza que esse curso é para você. O curso é 100% online, composto por 22 aulas gravadas, 11 tutoriais, que você terá acesso por 6 meses, dois webinários ao vivo e um grupo de acompanhamento no Telegram, que funciona por um mês. Então, o que você está esperando para dar o próximo passo? Inscreva-se agora e faça parte de um grupo de profissionais que buscam a excelência utilizando a tomografia. Ainda não se convenceu? Então segura essa! Eu vou dobrar a garantia de devolução oferecida pelo Hotmart. Assim você tem risco zero ao entrar nesse curso. Nos vemos lá! Tchau! 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 Tchau!